A apresentadora Sabrina Sato, que está grávida de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagoi, mostrou um clique pra lá de especial de sua gestação. Além dos fãs, famosas não deixaram de comentar sobre a barriguinha da japa mais querida do Brasil. Que linda, Ana, Kelly, Oxelio e Isis Valverde. Oh, meu Deus, que mainha mais totozinha, BRINCO ou Juliana Paz. Te amo, ESCREVEU, Ivete Sangalo. No final do mês de abril, Sabrina Sato e Duda Nagoi surpreenderam muita gente ao anunciar que serão pais pela primeira vez. Em um vídeo emocionante postado nas redes sociais, a apresentadora da Record contou a novidade e encantou os internautas que estão ansiosos pela chegada da menina. Durante participação no PROGRAM a Luciana Bainite, o ator contou que sempre quis ter uma família grande, e já conversou diversas vezes sobre esse assunto com Sabrina Sato. A nossa discussão vai entre 3 ou 4. Eu brinco que abrimos a porteira, vai ser uma produção em série agora, começou ele. Gostaria de ter 5, mas me contento com 4. Para ela, 3 está bom, contou Duda Nagoi num papo com Luciana Gimenez. O ator brincou ao dizer, que pulou algumas etapas com Sabrina Sato. Gente, é tão estabanado que fizemos o filho antes do casamento. Tchau, tchau.